Sejam bem-vindos ao canal Fans Rappers Está no ar mais um dia de notícia dos maiores rappers e celebridades do mundo Agora aperte o botão para deixar o seu like e vamos para o vídeo Lembrando que o áudio narrado por mim se encontra em português e a legenda em inglês Lil Baby começa as gravações da sua nova música, veja Então já sabe, aperte o botão de gostei e vamos passar o vídeo agora Foi a entrevista Lil Baby e veja a reação dele Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixe seu like e vamos para o próximo vídeo Assista os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora Fiquem ligados nos próximos vídeos sobre os maiores rappers e celebridades do mundo Muito obrigado e fiquem com Deus E aí Fiquem ligados nos próximos vídeos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.